Meu nome é Sueli Martins, eu vim agradecer ao Mestre Gabonal por iluminar a minha vinda. Em semana passada eu entendi que sozinha eu não conseguiria, que eu precisava de ajuda e escolhi o Mestre Gabonal para ser o meu mentor. Entrei na mentoria no primeiro dia que abriu e qual foi a minha surpresa de encontrar tudo aquilo que tem dentro dessa mentoria. Quando eu ouvi as pessoas falarem eu não consegui imaginar, a gente não faz ideia. Ali tem uma imensidão de aprendizado e transformações. O que eu posso dizer rapidamente, porque eu tenho uma semana de mentoria, é que a minha vida já está se transformando. Vi coisas ali, vi aulas ali, módulos ali, que me destruíram e começam a me construir. Eu descobri a minha essência, eu descobri quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, e descobri qual o meu real lugar nessa vida. Porque tanto desequilíbrio, porque tanto não dá certo na vida com a idade que eu tenho, ou quando conseguia dar alguma coisa certa, por outro lado dava errado. Então era assim um desequilíbrio imenso. E eu descobri como reequilibrar isso, como atingir o equilíbrio de uma vida espetacular. E já começaram a acontecer coisas. Mudei meus pensamentos, minha postura. No domingo eu já consegui o dinheiro do curso, que eu havia investido no curso. As vendas que entraram pagaram o que eu investia. Durante a semana, vendas, encomendas pela internet. E já dá pra comprar mais outro curso, até mais. Enfim, eu não tinha focado no financeiro, e ele já tá indo de vento em polpa. O familiar realmente era o que me pegava, era onde me puxava pra trás, não me deixava crescer, não me deixava viver. E eu já sei como arrumar isso, e eu tenho certeza que eu vou fazer tudo que tá ali, seguir o que o mestre ensina, e vou ter uma vida espetacular. Então eu queria dizer pra você que ainda tá em dúvida se entra ou não, não perca tempo, não perca tempo. O que eu posso te dizer é, enquanto você se alimentar de migalhas, você não vai saciar a sua fome. As lives gratuitas são maravilhosas, mas a gente não absorve 10% do que é ensinado ali. Quando você entra pra mentoria, você deixa de receber migalhas, e aproveita um banquete que lhe é servido ali. E a sua vida vai se transformar, assim como a minha já está. Mestre Gabonal, muito obrigada. Gratidão. Vou me esforçar pra ser das melhores alunas. E quem tava em dúvida aí, vem pra mentoria, vem. Vem sendo umável. Vem sendo um bom.